Música Estamos de volta ao vivo no 6 Horas Notícias pela sua TV em Tempo SBT Amazonas e nós vamos falar sobre os atendimentos da carreta da mulher lá no centro de convivência do idoso no bairro Aparecida quem traz as informações ao vivo é a Chey Evna Nascimento. Bom dia novamente Chey. Estou aqui novamente Mariana e agora com o enfermeiro Evandro que traz uma boa notícia a carreta da mulher foi prorrogada até novembro né enfermeiro devido a demanda foram 300 preventivos realizados durante esse mês de outubro né que começa a partir do dia 15. Enfermeiro ainda pode fazer agendamento ou são as pessoas que fizeram agendamento durante o mês de outubro? Então nossos agendamentos continuam abertos, bom dia a todos perdão a gente continua com o agendamento aberto, a gente tem uma baixa procura a gente está desde setembro agendando, então a gente teve em torno de 300 exames realizados como um todo de preventivo e mamografia e a gente resolveu estender isso até novembro então até o dia 28 de novembro a gente vai estar realizando os exames então as vagas permanecem e a gente vai agendar até essas vagas terminarem de serem preenchidas. O que precisa para fazer o agendamento? Até que horas pode fazer o agendamento? E só aqui pode fazer o agendamento? Isso, então aqui no Centro de Convivência do Idoso a mulher pode vir para cá para esse local tá bom? A gente fica aqui na Aparecida, a gente fica de segunda a sexta, de 8 da manhã perdão, de 9 da manhã até as meio-dia e de 1 hora da tarde até as 16 para fazer o agendamento essa mulher tem que vir aqui munida da xerox dos documentos de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência caso ela queira fazer os dois exames e está na faixa etária correta ela traga duas xerox de cada documento. Há uma idade mínima? Até que idade é permitida? Como é que funciona? Sim, então preventiva a gente tem uma faixa etária de 25 a 64 anos que a gente executa aqui na Unidade Móvel do SESC e para mamografia a gente tem a idade de 50 a 69 anos que a gente atende somente com essa documentação que eu falei e para a mamografia também a faixa etária de 40 a 49 anos requer a mesma documentação só que você tem uma solicitação médica. Então a única diferença é que essa paciente de 40 a 49 anos para mamografia requer uma solicitação médica para ela ter ser atendida aqui conosco. Tem um limite de vagas por dia ou não? Para agendamento não. Para agendamento nesse horário a gente deixa a vaga em aberto. Para atendimento a gente faz 32 exames ao dia. Então 32 exames de preventivo e 32 exames de mamografia ao dia. Obrigada enfermeira. Então é isso Mariana. Mais uma oportunidade para as mulheres fazerem o exame de autoprevenção até o dia 28 no dia de novembro. Volto com você aí no estúdio. Obrigada Cheia pelas suas informações. Hoje e amanhã acontece a Conferência de Empreendedorismo e Inovação a Conferência Amazônica lá no SESI, no Clube do Trabalhador na Zona Leste de Manaus. Sobre este assunto eu recebo ao vivo aqui o analista técnico do SEBRAE, Evanildo Pantoja para a gente falar sobre esse evento que chama aí os empreendedores, micos, pequenos empreendedores com inovação, com tecnologia, não é isso? Exatamente Mariana. Então a gente vai ter dois dias bem interessantes, intensos de uma programação. Nós vamos ter 18 palestrantes a nível nacional com os principais temas que de alguma forma interessam aos microempreendedores e aos empreendedores no geral, sobre vendas, sobre capital de giro que é acesso a financiamento, sobre como utilizar as redes sociais que hoje são o principal meio de comunicação para atender e atingir os nossos clientes. E a gente vai estar lá direto trabalhando hoje e amanhã a partir das 13 horas, tá? E vai até as 22 e a gente vai ter também uma área de exposição com a área gastronômica e alguns empreendedores micro e pequenos estão ofertando seus produtos. Então a população inteira está convidada a participar e principalmente os microempreendedores. Olha, eu tenho certeza que tem muitos microempreendedores assistindo a gente nesse momento. Vamos falar das inscrições, o local, né? Os horários, como que acontecem? É, na área que vai acontecer as exposições, o acesso é livre. Na área onde vai acontecer a programação de palestras e painéis, ela está sendo cobrada o valor simbólico. O passaporte custa 30 reais para a pessoa jurídica e dá direito a mais um participante, você compra um e leva o outro. Ele leva um acompanhante, né? Exatamente. E para a pessoa física, 40 reais. Esse valor dá direito a dois dias de programação, hoje e amanhã, assistir todas as palestras que tiver interesse. O pagamento é feito lá mesmo, no Clube do SESI? Pode ser feito lá mesmo, mas ele também pode fazer pelo nosso portal, que é www.sebrae.com.br barra Amazonas, ele vai estar lá já para fazer a inscrição direta, para não perder tempo na fila, essa questão. Sebrae.com.br barra Amazonas, né? Isso. E qualquer dúvida, ele também tem a opção de ligar no nosso 0800 570 0800, que é o nosso central de atendimento. Quais serão os maiores destaques nesse evento de empreendedorismo na nossa cidade? Nós temos o Cláudio Nascimento, que é uma referência nacional, que vai estar falando um pouco sobre desenvolvimento sustentável também. Nós temos o Voia Paminondas, que é outro que fala muito sobre startup. Vai ter muito startup lá, que é uma das principais coisas que está acontecendo no mercado do empreendedorismo hoje. As pessoas que têm a ideia, estão desenvolvendo algum aplicativo, alguma solução para o mercado. Vai ter muita coisa interessante lá. A gente vai ter também três bancos falando com os painéis de como que as pessoas têm a possibilidade de acessar o financiamento. No geral, os empreendedores se colocam dizendo assim, ah, é sempre muito complicado, é muito difícil, burocrático, ter acesso ao financiamento. Porque no geral, Mariana, o financiamento tem uma taxa de juros muito menor do que o que eles costumam utilizar, que é empréstimo. Direto com coisa, exatamente por essa questão da facilidade. Empréstimos tem todos os altíssimos. Exatamente, que eles acham que é o que pode. Porque, na verdade, o empreendedor acaba sofrendo muito, nossos empreendedores, com a falta de planejamento. Então, ele monta o negócio e, às vezes, descobre que o capital que ele tinha não era o suficiente. E aí, precisa do capital, digamos, para ontem. E aí, por conta dessa questão, ele acaba acessando o que não é o mais indicado, que seria utilizar o cartão de crédito para financiar o financiamento, que os juros são mais elevados no mercado, ou o cheque especial. Então, a gente vai estar tratando de todas essas questões e vamos ter os bancos lá oferecendo linhas de financiamento e mostrando que não é mais tão difícil assim ter acesso a um financiamento. O Cláudio Nascimento é da ONU, né? O que ele vem falar especificamente aqui durante esses dois dias? Então, ele vem falar de tudo o que está acontecendo e voltado para a questão da inovação e da tecnologia e como as empresas aqui do nosso estado podem estar utilizando essas informações para dar um upgrade, avançar e evoluir nos seus estabelecimentos. É muito interessante a palestra do Cláudio e a gente convida todo mundo a participar. Vai ser muito legal. Por falar em convite, a gente já encerra aqui agradecendo a sua participação ao vivo no 6 Horas Notícias. Um grande evento para dar orientações aos micro e pequenos empreendedores. Muita gente aí migrando para esse mercado aqui na nossa capital. Vamos fazer o convite pessoal de casa, Ivanil? Vamos, vamos sim. Gente, então a gente quer convidar vocês todos a participarem hoje e amanhã, a partir das 13 horas, tá? No SESI, Clube do Trabalhador. E vai ser muito, muito legal a participação de vocês. A gente fez esse evento, Mariana, especificamente para eles, porque nós estamos no mês da micro e da pequena empresa. É o mês de festividade de outubro, exatamente. E também na Semana Nacional do Crédito. Tanto que o nosso tema da conferência, essa conferência está na terceira edição, é essa agora. E o tema desse ano é Crédito, micro e pequena empresa. Exatamente como nós estamos no mês da micro e da pequena empresa e na Semana Nacional do Crédito. E por esse tema ser um dos temas mais demandados por eles nas pesquisas que a gente tem feito. Qual o principal problema que afeta a sua empresa? Falta de recursos para talvez fazer uma inovação, para fazer um investimento, para ampliar a sua atividade. A gente vai estar lá tentando auxiliar na solução desse problema. Tá aí, então. Muito obrigada, Evanildo. Orientações para micro e pequenos empresários no SESI, viu gente? Clube do Trabalhador, lá na Zona Leste de Manaus, hoje e amanhã. orientações sobre créditos, sobre tecnologias, sobre como alavancar os seus negócios nas redes sociais. É hoje e amanhã, lá no SESI, no Clube do Trabalhador. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que tiveram uma mudança de vida por meio da leitura. A reportagem é da Gabriela Moreno e do Luiz Fernandes. Monique é universitária em contabilidade. Apesar dos números fazerem parte da vida dela, a literatura é sua grande paixão. Na minha vida, o livro transformou muito, porque a gente cria um senso crítico, a gente aumenta o vocabulário, a gente consegue ver as coisas com outras percepções. Eu acho que falta isso nas pessoas. Com 56 coleções, ela e a mãe resolveram criar uma biblioteca. O nome? Viagens Literárias. O objetivo é dar a outras pessoas a oportunidade de acesso aos livros. É no quarto da Monique que fica esse mundo da literatura. E o acesso é simples. Ela diz que as coleções mais alugadas é Trono de Vidro e Harry Potter. A pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E aí a gente marca um local acessível, ou ela pode passar aqui em casa e dar uma olhada nos livros. E o aluguel varia de 5 a 8 reais semanais. Ela pode ficar quanto tempo ela precisar para ler. E a gente marca o dia da devolução. Ela pode vir aqui ou eu posso ir buscar. Gosto pela leitura? A Ana Sofia tem de sobra. Ela tem apenas 9 anos de idade e lê de tudo. Atualmente o preferido dela é a história de Ana Bolena. O pensamento analítico e crítico dela é de se admirar. Porque tipo, foi bem interessante como é que o cara casa 6 vezes. Atrás de um filho só consegue uma vez. O menino, ele consegue sobreviver até a minha idade. E aí ele morre. Ele vira rei aos 9 anos. É que nem aquela história da Bíblia. Você pode perceber que durante a nossa visita, a Ana Sofia não largou o livro. Neste momento, ela está lendo histórias de Ninar para garotas rebeldes. São histórias de mulheres inspiradoras. E olha, a Ana Sofia já leu só este ano quase 100 livros. Sim, é importante. Para que você tenha uma criança leitora na sua casa, você tem que dar o exemplo. Você tem que ler. Seres humanos, eles aprendem por imitação. Então, se você quer ensinar qualquer coisa para o seu filho, comece fazendo perto dele. E ler, então, você precisa ter um livro na mão, né? Assim, daí a referência é em termos de leitura. Com a tecnologia, o livro não se esgota, ele não deixa de existir. Então, assim, ela ainda, utilizando livro de papel, ela ainda, muitas vezes, para os colegas, parece aquela criança que está atrasada. Mas, assim, a gente não fica somente nisso. Ela também lê no iPad, ela lê no Kindle, que nós temos. Então, assim, a gente também está atualizado nessa questão da tecnologia. Para muitos, a literatura é viver um mundo desconhecido, onde o objetivo é conhecer e ter experiências incríveis. Quando eu leio, eu me sinto meio que eu sinto as emoções do que está acontecendo. Leitura é conhecimento e vida, né? Que linda essa menina. Hoje é dia internacional do livro, viu? E ontem foi o segundo dia de provas dos candidatos ao vestibular da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA. O gabarito, atenção, já vai ser liberado hoje. 79 unidades da UEA receberam, nesta segunda-feira e no domingo, quase 30 mil candidatos a uma vaga nos 37 cursos de graduação ofertados pela instituição. Atingimos 61 municípios, mais a capital, nesse vestibular. Então, é um momento importante para o estado do Amazonas. Nesta segunda-feira, aconteceu a prova de redação. Antes de começar, alguns arriscaram os temas. Suicídio sobre a Amazônia. Imigração. Violência contra a mulher. Mas olha, a história de provas ainda não acabou. Isso porque 40.261 candidatos retornam, dessa vez, para fazer o SIS, que é o sistema de ingresso seriado que oferece 3.379 vagas. O resultado do vestibular deve ser divulgado em 17 de dezembro. E falta pouco para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesse momento, além dos estudos, é claro, os candidatos às vagas nas universidades devem também ter boas estratégias aí para driblar aquele nervosismo e conseguir resultados positivos. Veja na reportagem. Rafael tem 17 anos e está se preparando para o Enem desde o início do ano, em casa e na biblioteca da escola. Ele tentará uma vaga no curso de Engenharia Civil. A estratégia é revisar as matérias com os amigos. Ficar umas duas horas a mais lá na biblioteca e puxar esse assunto lá mesmo. Em casa, Rafael também recebe orientações da tia Silmara, que é professora. Porque uma coisa é você escrever, outra coisa é a pessoa entender o que você escreveu. Então é mais de opinião mesmo, de se ficou bom, o que pode melhorar. Além de estar com o conteúdo em dia, é preciso também preparo físico e psicológico para obter bons resultados nas provas. Os dias que antecedem a prova, realmente o jovem tem que relaxar, tem que dar uma desplugada de tudo isso para que ele entre num processo de prova muito mais leve. Dicas anotadas, é importante ficar atento também aos horários dos fechamentos dos portões. O Amazonas vai ter dois horários. Em 13 municípios, os portões das escolas ficarão abertos de 10 às 11 horas da manhã. Nas outras cidades do estado, os portões abrem às 11 horas e fecham ao meio-dia. O Enem acontece nos dias 3 e 10 de novembro. A gente falou nesse bloco ao vivo sobre empreendedorismo e olha, muita gente tem optado por isso, viu? Trabalhar em casa tem sido um bom negócio para muitas pessoas. E isso vem crescendo, vem crescendo aí o número de profissionais com ensino superior, principalmente, que decidiram abandonar o trabalho com carteira assinada para trabalhar em casa. Veja na reportagem. Com os brinquedos, a garagem virou espaço de lazer. A sala de estar agora é sala de aula. O quarto do filho também não ficou de fora. Agora é a sala de aula dos pequenos. Ramilda trabalha no ramo da educação há 24 anos. Para ela, a rotina era cansativa. Sofria assédio e, como trabalha em duas escolas, não conseguia manter a saúde em boa qualidade. Há seis meses, decidiu sair do emprego para trabalhar em casa. Não, eu almoçava dentro do carro, porque eu saía de uma escola e já tinha que estar na outra, né? Então, eu saía de uma a uma hora e tinha que estar a outra a uma e trinta. Então, eu almoçava dentro do carro. Era uma vida bem perigosa. O número de profissionais com ensino superior que optaram por trabalhar em casa aumentou 3% desde o ano passado. São mais de 4 milhões de brasileiros que geram renda sem sair de casa. E, muitas vezes, o principal objetivo é conquistar uma qualidade de vida melhor. Os benefícios de quem trabalha em casa são muitos. Alimentação correta, maior duração do sono, sem estresse com o trânsito, flexibilidade no horário, mais tempo com a família e muitos outros. Uma pesquisa feita pelo IBGE aponta que cerca de 27% das pessoas que optam por trabalhar em casa ganham menos de um salário mínimo. Roland é formado em engenharia civil e reconhece que trabalhar em casa não é tão fácil. Ele fez do quarto desocupado um escritório. E é na internet que oferece os serviços. Projetos, né? Projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, hidrossanitário, elétrico. Parte de consultoria, como é que eu vou construir minha casa, por onde eu devo começar. Estou estudando agora a forma de fazer financiamento. Existem mais de 38 milhões de trabalhadores informais no Brasil. Segundo dados do IBGE, esse é o recorde de empregos sem carteira assinada. E esses profissionais geram mais postos do que os formais no país. Estão abertas as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui no Amazonas. A repórter Débora Martins vai trazer mais informações para a gente. A tela dos 6 horas, Débora. Oi Mari, é isso mesmo. Uma oportunidade aí muito bacana. São 100 vagas para ensino fundamental e ensino médio. Entre as vagas está para serviços gerais, assistente administrativo, auxiliar financeiro e também administrativo. E para fiscal e motorista. Os candidatos deverão realizar as inscrições exclusivamente via internet. No endereço que aparece na sua televisão até o dia 9 de setembro. O valor da taxa para ensino fundamental é de 40 reais e para ensino médio é de 60 reais. A prova está prevista para acontecer no dia 19 de janeiro de 2020. O valor do salário varia entre mil reais e mil e novecentos reais. Mariana, eu volto com você. Obrigada aí pelas dicas, Débora Martins. A Secretaria de Produção Rural do Amazonas, a CEPROR, está oferecendo um curso para técnicos e agricultores familiares. Bora ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai trazer as informações sobre essa oportunidade para a gente lá na feirinha, né Bárbara? Gostou, bom dia. Olá novamente, Mariana. E para você que está em casa, sim, uma boa oportunidade aí para os agricultores familiares, né? Esse curso é o curso de cadastro da atividade da agricultura familiar. Agora sim, para falar sobre esse curso, eu estou aqui com a Nadiele Pacheco. Ela que é chefe de departamento de assistência técnica e florestal do IDAM. que vai falar um pouquinho para a gente quem é que pode participar desse curso, né? Quem é que pode fazer, como é que faz a inscrição, enfim. Bom dia, Nadiele. Seja muito bem-vinda ao programa 6 Horas Notícias. Queria que você falasse um pouquinho sobre quem pode participar desse curso. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos os telespectadores. Bem, o curso é o CAF, né? Cadastro da Atividade da Agricultura Familiar. Ele é destinado, o público-alvo principal é o agricultor familiar. Mas nós estamos convidando também a todos os interessados, os extensionistas que trabalham apoiando esses agricultores, que trabalham na atividade, que podem estar contribuindo e apoiando nesse processo. E como é que faz para poder fazer a inscrição? É gratuito, paga alguma coisa? Como é que é? Sim, o curso é gratuito, ele é via centro de mídias, né? Ensino EAD, Ensino a Distância. Os interessados que estão nos municípios do interior do Amazonas devem procurar a unidade local do IDAM do seu município, que ela faz essa inscrição e direciona para a sala de aula que vai haver o curso. Os interessados que estão em Manaus podem procurar a própria Secretaria de Produção Rural por meio da coordenação de educação, que pode estar direcionando também como que eles podem estar acessando o link e obtendo esse curso em sua casa. Agora, uma pergunta, uma curiosidade. Com relação aos agricultores familiares, né? Só para quem está em casa entender um pouquinho, que não são aqueles agricultores que têm fazendas, né? São aqueles que trabalham em casa mesmo, que aí caracteriza a agricultura familiar, né? Isso. Nós diferenciamos, né? Pela PINATER, Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Os dois perfis básicos, né? São mais, mas os principais são o agricultor familiar e o produtor rural. Então, nós configuramos o agricultor familiar como aquele pequeno, onde o imóvel rural dele são áreas pequenas, até quatro módulos fiscais, para ser exata, em que a produção, basicamente, ela se dá por meio da família, né? A mão de obra é familiar. É uma produção diversificada, em pequena escala, e que essa agricultura, ela vai para a subsistência e o excedente para a comercialização. Basicamente, resumindo, é isso que configura a agricultura familiar. E a importância desse curso é que ele ajuda o agricultor a se regularizar, né? Isso, e também ter aí outros benefícios, né? Isso, o curso é bastante oportuno, porque além de estar orientando os procedimentos, né, os critérios para se cadastrar na atividade junto ao órgão ambiental, é uma forma desse agricultor estar se regularizando do ponto de vista ambiental e possibilitando ele acessar outras políticas públicas, como o crédito rural, por exemplo. Muito obrigada pelas informações e pela participação no 6 Horas Notícias. Então, é isso, Mariana. O curso vai acontecer na próxima quarta-feira. E eu vou deixar um número aqui, caso alguém que esteja assistindo, esteja interessado no curso, queira saber mais, esteja com alguma dúvida, é o 99126-2910, 99126-2910, para mais informações. Volto com você. Obrigada, Bárbara, trazendo informações aí para os nossos agricultores familiares. Você vai ver a seguir, mães e lactantes ganham o direito de amamentar os seus filhos durante provas de concursos públicos. São 6h51, não sai daí que a gente volta. Já, já.